Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Igreja na Atualidade. Cá estamos para mais uma conversa e para mais um olhar sobre aquilo que foi a última semana na vida da nossa Igreja. Comigo, já sabe, vai estar o Padre José Luís Borga. Oh, eu estava toda à espera que fosse outra, uma surpresa. Ah, mas não é. Assim não é. É uma surpresa, vi todas as semanas, ou não? É uma surpresa, e que estamos aqui todos, afinal, é bom, como é surpresa, estar lá daquele lado. E até temos sempre coisas diferentes para falar. Vivam as mulheres, vivam! Hoje é o nosso dia. Hoje é o vosso dia. Só hoje. Não, para mim, é todos os dias. Hoje é o dia que a gente celebra todos os dias dela. Todos, não é? Todos dela. É maravilhoso. Está bem. Então vamos lá. Parabéns por ti também. Então demos palavras desde já a quem vale a pena escutar, sobretudo porque quando se diz que a Igreja não reconhece, que o Papa e tal não reconhece o papel da mulher, pois vale a pena ver as palavras que estão aqui neste vídeo e que eu vos convido também em casa a ver, meus senhores e minhas senhores, o Papa Francisco e as mulheres. Quando não tem a dona, manca a harmonia. É uma sociedade, um forte atingimento masculino. A dona é para lavar os piatos. A dona é para portar harmonia. Mas sem a dona não há harmonia. Não são iguali. Não são um superiore ao outro. Só que o homem não tem a harmonia. E ela tem a harmonia. E ela tem a harmonia que nos ensina a amare com tenereza. E que faz para o mundo uma coisa bella. E isso é o que porta a dona. A capacidade de namorá-se. A harmonia ao mundo. Mas é verdade que a dona deve fazer coisas. E faz como todos nós fazemos coisas. O objetivo da dona é fazer a harmonia. E sem a dona não há harmonia no mundo. Sfrutando as pessoas é um tipo de desaumanidade. É verdade. Mas sfrutando as uma dona é de mais. É distrugir a harmonia que Deus quer dar ao mundo. É distrugir. A dona é a harmonia, é a poesia, é a beleza. E sem ela, o mundo não seria tão bonito. Não seria tão bonito. E a mim gosta de pensar, mas isso é uma coisa pessoal. Que Deus criou a dona. Porque todos nós tivéssemos uma mãe. Deus criou a mulher para que nós tivéssemos todos uma mãe. Que maravilha. E quem não gosta de ter uma mãe. Diz que quem tem mãe tem tudo. Exatamente. Quem não tem é órfão. Também. Normalmente é órfão. É órfão-mãe. De facto, esta perspectiva é muito interessante. Da harmonia e do ataque na mulher como algo muito mais criminoso do que apenas a um ser humano. Ser mulher ainda é mais significativo. Porque é a possibilidade. Porque a mulher é construtora de paz. Porque ela, como gera dentro de si a vida, tem mais disponibilidade. E por isso mais paciência. Mais maturidade até. Vamos dizer assim. O homem é tudo a partir da louça. Vamos dizer assim. Ela sim sabe esperar. Há quem diga que se o homem, alguma vez ficasse grávido, ele ao fim de três, quatro semanas queria logo ter a criança. Não tinha paciência para estar nove meses à espera. Não é só isso. E depois os meses que tem depois a gerir e a gerar e a cuidar. De facto, a mulher é o grande hino de toda a criação. Não é por acaso que Deus primeiro fez o esboço e depois fez a perfeição. Vamos usar pela via melhor. Vamos ainda às palavras do Papa deste tweet que ele colocou. A mulher embeleza o mundo, o protege e o mantém em vida. Traz a graça que faz novas todas as coisas, o abraço que inclui a coragem de doar-se. É uma visão muito dinâmica do interior de uma mulher. a graça, a coragem, o doar-se e de renovar todas as coisas. Nela, como diz o livro da sabedoria, quem tem uma mulher é que tem um tesouro. E, portanto, é uma forma muito, diria, elevada de dizer, não é por acaso que ele tem dito e tem desafiado, quer os teólogos, quer os pastoralistas, como desafio dos próximos tempos, a saber qual o lugar da mulher. E, necessariamente, nesta harmonia, também não é ser igual ao homem. Aliás, está aqui dito de forma bem distinta. Ele leva de tal maneira a mulher que, é a razão que seria empobrecê-la se a puséssemos apenas a fazer igual, o que o homem faz. Portanto, é uma forma muito interessante, e hoje é o Dia da Mulher, eu quis buscar estas palavras, porque ele ainda hoje, no discurso de hoje, precisamente, ao Comitê Judaico-Americano, no Vaticano, falou, dizendo isto, a mulher torna o mundo mais bonito, protege-o e mantém-o vivo. É as próprias palavras. A mulher, a paz é mulher. Como diria o Papa, nasce e renasce da ternura das mães. O sonho da paz realiza-se com o olhar à mulher. A mulher tem origem no coração e nos sonhos. Ela leva ao mundo o sonho do amor. É, por isso, o grande receptor, receptáculo e gerador de amor. Daí está, estes elogios não é só para as mulheres serem respeitadas, no sentido de terem acesso de igualitário, mas é para elas serem descobertas e valorizadas aquilo que elas têm de único, de tão distinto, e por isso também de tão precioso, para ser também apreciado, respeitado, e aqui também valorizado. Se quisermos um futuro melhor, se sonhermos com um futuro de paz, precisamos dar espaço às mulheres. Cá está o desafio. Não por favor, mas exatamente pedindo-lhes que elas sejam aquilo que nós precisamos para que a paz... Há quem diga até que se fossem as mulheres a declarar a guerra, não havia guerra nenhuma, em lado nenhum. Mas porque são homens, assim, eles têm... acham que é pela força. Bem, pelo menos o secretário-geral da ONU... Alguns com os outros, e elas ficam à espera a ver que é o vencedor, não é? É, o secretário-geral da ONU, na sua mensagem, precisamente para este dia, diz que todos os acordos de paz que envolveram mulheres são mais duradouros. Portanto... Guterres, estamos contigo. Acabas para dizer... É preciso de um Tuga para dizer que verdades estão evidentes. Estão evidentes. Muito bem. Avançamos para Aveiro, Padre. Falou-se de paz. Não é? Falou-se de paz. Agora fala-se de oração, de TZ. Não é por causa de comunidade, também é feminino, não é? Também. Também é feminino. Comunidade. Comunidade de TZ, que nasceu na guerra, curiosamente, Frei Roger, um homem que buscou, na oração e na contemplação, as fontes da paz. E tem feito prenações no mundo, ele já não faz, porque ele já está no céu, já entrou no Santuário da Paz, mas que vem trazer, sobretudo, às novas gerações, a experiência do silêncio, da meditação, da abertura ao transcendente, ao outro, e da geração, e da gestação, vamos dizer assim, de sentimentos de comunhão, de universalidade. TZ é uma pequena aldeia em França, onde ele fez esta comunidade. Porquê? Porque foi a receita, ele era protestante, por uma família católica. E depois, havia judeus a fugir. Então, ele percebeu que a religião devia ser o lugar em que tudo isto se reconstruía, a partir de um coração novo, da oração. E, por graça, e já há uns anos desta parte, os professores de moral têm desafiado, sobretudo, neste tempo de início de Quaresma, também alguns vão na Páscoa, desafiar os alunos de Educação Moral e Religiosa, a fazerem a experiência de TZ. Muitos professores de moral, várias dioceses, têm-se organizado e a Aveio, concretamente, é a notícia com que eu abro esta primeira abordagem, tem lá, foram 500 jovens para TZ. Estão lá ainda. Virão, voltarão, no próximo domingo à noite, os pais estão descansados, que a gente tem notícias, está tudo a correr bem. Aliás, esteve lá o Bispo de Aveiro a presidir também a uma Eucaristia anteontem, ou ontem, não sei muito bem, agora estou aqui a juntar as minhas informações cá na cabeça, partiram com a motivação de se encontrarem com outros jovens, mas também de se encontrarem com Deus e com eles próprios. Este é o desafio. Primeiro, é que não é um ambiente, a juventude dos outros já é festivo, e eles gostam e têm todo o mundo. É claro que os tugas, estou lá a 1.500, invadiram aquilo. Ou seja, tomaram posse da comunidade, que basicamente o que fazem, eu vi uma mãe, porque estão lá as 60 da minha paróquia, também vi-os partir, tive com eles, já estou ansioso para os ver chegar no próximo domingo e ver com que cara feliz eles certamente vão chegar, mas o que estou a dizer é que foram fazer a experiência primeiro, de irem com outros jovens, isto para eles já é muito estarem uns com os outros, mas depois irem ouvir Deus, porque o silêncio uma das mães dizia porque eles deram aos pais um programa dos dias todos para saberem quando é que deviam ligar para ter notícias deles. Então as mães viram rezam de manhã, ao fim de manhã, ao princípio da tarde, à meia da tarde, ao ano de cedo e depois ainda têm a vigília, que passam a vida em oração, porque fazem a experiência monástica, que a verdade é que têm muito tempo, muito silêncio, muito canto, muita oração. Foram 11 autocarros da Aveiro e é por isso que 50 professores acompanhados além de 2 sacerdotes, 2 diáconos, 3 religiosas, de Santa Areia também foram religiosas, foram também sacerdotes, que eles não concluem nenhum, mas foram os professores de moral, estava lá o Bispo da Aveiro, chegou perfeitamente, são jovens que andam lá à procura de respostas, muitos deles, já não é a primeira vez que vão, trocam a viagem de finalistas por esta prevenção e sentem-se muito bem. De facto, eu acho que estas coisas depois estranham-se, depois entranham-se, eles depois fazem também estas experiências a nível das paróquias, uma vigília e doração, e a gente vê quanto eles estão disponíveis para, já porque os cânticos também são muito litânicos, são repetitivos e são melodiosamente muito ricos, e eles vão cantando e vão deixando que a sua alma também fique ali um bocadinho, diria, enquadrada, encercada. Portanto, foram uma experiência, eu acho que, às vezes, levamos os jovens e dizemos sempre que eles estão disponíveis para muita coisa, mas aqui também estão disponíveis para coisas boas e para que os enriquecem, que os desafiam a mais, que os abrem além e que os fazem encontrar-se consigo próprios, com o mistério da sua própria vida, alguns até, alguns são membros da comunidade de TZ, já são portugueses, temos lá alguns portugueses, que nasceram destas experiências, quer dizer, daqui também surgiram outras vocações, vocações de consagração, e eu espero, sinceramente, que conto muito que esta experiência para eles seja muito enriquecedora, temos aqui imagens deles a cantarem, a tocarem, eu fui aqui a um site, cá está, imagens de TZ, aí está, a malta toda, isto são imagens, fotografias atuais, atuais, o que eles comem, onde é que eles andam, está aqui a mostrar-se, esta torre de sinos é muito emblemática de TZ, cá está, eles a chegarem, enfim, estamos lá com muitos estugas, e vou, e estava a comentar, exatamente, estão 1500, 1500, é muitos já, muitos encontros nacionais de pastoral da juventude, não tem este número, porque é que será? Porque é que será? Eu acho que tem a ver com uma coisa que se chama motivação, é, não é? Quando se vai, estas coisas capilares, cada escola motivar os seus alunos, cada professor e tal, acabam por ser a razão porque eles são dóceis ao convite. Agora, abrir inscrições e esperar que a malta possui a iniciativa, se não tiver ali perto quem desbloqueia, quem motiva, eu falo, desde logo, eu como parco, se o parco não os desafiar, eles por eles próprios, às vezes, passam isso para o segundo plano, e portanto, acaba por ser uma forma muito pouco motivadora. Pronto, cá está, imagens TZ. Portanto, é só para dar uma boa notícia aos pais, a todos, que eles estão bem, recomendam-se, rezam muito, pedi-lhes para rezar pelo período, já agora, que eu tenho rezar por eles, espero, sinceramente, que lhes faça muito bem. Muito bem. Então, de Aveiro, e do mundo, por assim dizer, olhamos ali para Braga, para o norte do país, Dom Jorge Ortiga, avançou com o pedido de renúncia, porque completou os 75 anos, não é? Eu vou buscar esta notícia, primeiro porque temos que assinalar, não é todos os dias que se tem um arcebispo que está há 20 anos à frente de uma diocese que é muito exigente, é muito rica, de onde a gente espera muito mesmo para esta igreja portuguesa. Há vários dioceses que são marcantes, o Porto, Braga, Lisboa, são de facto, chabonneiras, são dioceses que têm, além de, diria, massa crítica, têm história, têm um grande, diria, um grande historial, não só de santos, mas também de riqueza litúrgica, enfim, desde o, o coiso de Bragantino, não é? A liturgia de Braga, são dioceses de grande referência, mas temos as outras pequeninas, os satélites, que vamos aqui tentando sobreviver e achar que, enfim, vale a pena. Então, este homem, tendo completado no dia 5, é uma coisa, é uma fatalidade, o que fez foi que ele nasceu já há 75 anos, e uma das coisas que já se espera que faça, ele é natural, o de Nova Famalicão, foi ordenado em 67, tinha eu na altura apenas 3 anos, não é mal, e que, desde 87, que é bispo, foi nomeado, melhor dito, foi escolhido em 87, e foi ordenado em 1988, no Sameiro, por Dom Eurico Nogueira, que ele depois substituiu, foi para bispo auxiliar de Braga, teve ali 9 anos, passados esse tempo, passou a arcebispo de Braga, portanto, no fundo, está a pastorear em Braga há 30 anos, não é, não é, não é, não é, não ser fácil, não é uma realidade que se possa passar por cima com facilidade, porque vai marcar muito o que é aquela diocese, ou seja, há uma série de padres que nunca tiveram outro bispo que sem ser o Dom Jorge Ortiga, e, portanto, estamos aqui diante de um homem da Igreja Portuguesa, que é notoriamente um marco, foi presente na Conferência Episcopal várias vezes também, e nesta Igreja Portuguesa acaba por ser uma referência, diz aqui as palavras do Dom Jorge, que eu acho que vale a pena a gente, se a minha vida como sacerdote foi toda a entrega em doação, gostaria que os últimos momentos também fossem assim, sem naturalmente incomodar o trabalho do arcebispo que virá, mas também quero com ele ter uma experiência de unidade e de comunhão na primeira pessoa. Já está a pensar no seu sucessor, pois ele apresentou logo no mesmo dia, que é assim que se faz, ao Santo Padre a renúncia, e agora está na mão do Santo Padre, ou já ter em mente quem o vai substituir, ou fazer as demasias todas que vão levar a uma escolha desde logo do arcebispo, mas também agora dos bispos auxiliares que, por os vistos, só lá tem um neste momento. Exato. Estão lá dois bispos, um auxiliar e outro. Pode ser que o auxiliar passe a arcebispo, não é? Ia acontecer o mesmo que aconteceu com o Dom Jorge Ortiga, portanto não era nada original, mas de qualquer forma Braga está à espera, em breve, de bispos novos. Mas aí Braga ficava sem bispos auxiliares. Pois ficava, com aquelas circunstâncias precisará sempre de bispos auxiliares. De novas nomeações. Pode ser que vá outro bispo, não sei o que se fala por lá, também, infelizmente, eu estou cá mais e para baixo, não se ouve os corredores. Mas até é uma questão que urge resolver, não é? Porque face à dimensão desta arquidiocese, se calhar ficar muito tempo sem pode não ser muito benéfico, não é? Não é uma, tal como foi difícil escolher um arcebispo de Évora, demorou tempo, lembrar que o bispo do Funchal já estava, era bispo há não ser quanto tempo, e demorou um ano e está lá a ser apontado para ser ele. Às vezes, isto demora um bocadinho de tempo mais, mas isto é, lá está às pressas, às pressas, às vezes, dão em devagar. Mas tudo tem os seus ritmos, está nas mãos de quem de direito, ele apresentou a sua renúncia e, certamente, em breve, teremos mais notícias. Marcamos aqui, neste programa, porque já que é da atualidade, é uma realidade, não podíamos ficar alheios ou cegos a ela. Muito bem. Olhamos para a França e para a questão... Outra renúncia. Outra renúncia, desta feita por motivos menos positivos, não é? O Tribunal de León considerou que, de facto, o cardeal Barim era culpado por não ter denunciado abusos de menores entre 2014 e 2015 e ele diz que vai avançar com o pedido de renúncia. Sim, isso é a notícia. Lembrando que o Papa destituiu, há poucos dias, um outro cardeal, também com um processo idêntico, que também, às vezes, diz inocente e por aí fora. Aqui, o processo foi muito simples, ele acabou por ser acusado de ter escondido, de não ter denunciado, essa é que é a questão, e foi condenado a uns meses, não muitos, de pena suspensa, que eles chamam aqui, eles têm outra terminologia, mas é Portugal que responde à pena suspensa. Culpado de não ter denunciado os maus tratos sofridos por um menor entre 2014 e 2015. Era um padre, o Capelão de Escoteiros, que consta que foi nos anos 70 e 80, terá abusado de mais de 70 jovens. Isto é, de facto, uma realidade muito dolorosa. O nosso arcebispo, o nosso cardeal, diz que é inocente, ele, não sei se alega não ter conhecimento, se não ter que ter comunicado, não sei o que é que se passa, contudo, ele vai recorrer, no entanto, vai, para que não haja dúvidas, vai apresentar pessoalmente, para estes dias, já tem a autorização, seis meses de prisão. Cá está. O que é, em termos de pena, vamos dizer, que é quase simbólico, uma pena suspensa, ainda por cima. E, portanto, ele vai pedir, não por idade, mas por esta razão, uma vez que foi condenado, para não afetar um bocadinho a imagem da Igreja, não é o Papa que vai destituir, ele vai pedir a sua resignação. Não sabemos se o Papa vai aceitar-se, não, porque também aqui há uma ponderação canónica que tem que ser vista, porque todos os casos que são condenados no civil, devem depois, no lugar próprio, ter a sua sentença eclesiástica, no tribunal eclesiástico, que não sendo o bispo, terá que ser o dicastério dos bispos, mas, de qualquer forma, ele vai pedir a resignação. A diferença é que, no invés de ser por idade, aqui é por causa da sua condenação e por não arrastar a Igreja para esta situação. Portanto, continuam a fazer as suas histórias e a Igreja continua a abraços com esta realidade. Com esta realidade que continua a ser, para todos nós, difícil de digerir. Muito bem. Esta semana, o Papa Francisco anunciou que, a partir de 2 de março de 2020, se não me falho a memória, vai abrir os arquivos do Papa Pio XII. Notícia de dia 4. Portanto, acabamos por estar aqui diante de uma notícia fresquinha. E qual é, o que é que isto tem de novo? O Papa Pio XII é dos papas mais acusados e, por um lado, injustamente, as maiores injustiças, e, por outros, justamente. Quer dizer, a suspeita não se livra. E a única maneira que tem de, isto não ser, apenas que se vieram do interior do Vaticano, como já veio dizer, que é tudo mentira, que ele nunca abençoou, dizer assim, a perseguição aos judeus, esta que é a questão. Pelo contrário, o Vaticano diz que ele até fez muita coisa para os proteger e resgatar. E depois existem, há livros, então, suspeita, que são mais que muitos, a dizer que este homem foi absolutamente, como é que se diz, compactuante, compactuante, com o regime nazista, nazi. Ora, só uma maneira disto ser esclarecido é abrir os arquivos. Porquê que isto é novo? Normalmente, estes tempos, isto demoram 50 anos, é o mínimo, ou mais, se achar que há documentos que podem ser comprometedores. Porque há gente ainda viva, não é? E, portanto, vamos pedir a graça de que esta abertura, com o arcebispo Tolentino na frente a proporcionar isto, traga aos investigadores e a todos as razões verdadeiras e agora já a ser suspeitas da admiração ou da não admiração do magistério e do pontificado Pio XII. Espero que seja uma forma boa da verdade curar. Muito bem. Fazemos agora uma curta pausa. Está bem, Padre? Fazer. E voltamos já de seguida. Até já. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.